Eles estão onde? Ah, estão aqui ainda. Do nosso lado. Do nosso lado também. Joguei um... Derrubei. Derrubei um ali. Tem um time aqui atrás. Tem um derrubado ali. Ih, pegaram o carro. Joga o RPG no carro. Ah, caralho. Vai ter que entrar. Entra, vai ter que entrar. Entra, entra. Ataca aéreo. Entra, entra atrás. Já achei um sniper aqui. Tinha um iPad. Tem um coleção aqui. E tem outro coletor. Enfim, eu consegui usar uma granada de Lisboa. Tinha um cara ali dentro ali. Tinha um cara ali dentro ali. H-serra é muito boa. Time's up. Contract failed. Tava ali dentro ali. Tava ali dentro ali. Ah, tem alguém vindo aqui. Parece que eu ouvi aqui na direita. Obert, vamos agrupar. O berch. Tinha,探inha,探inha. Voltando proっち. Tem alguém. Ele ouvi o tiro aqui de trás, Diego. Eu ouvi o G-9. 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 Tem seguinte... Ah lá. Ele tá ali embaixo do viaduto. Desceu. Desceu? Desceu pra onde? Pro carro? Para cá! Para cá! Oita! Atac! Estão tirando um grenade de espada! Tá ali, tá ali! Morto, morto, morto! Tem um negocinho ali que... Ah, já li, já li! Atac! Estunou, estunou! Derrubei! Morreu, morreu, morreu! Ah, não acredito! Dentro do galpão! Maldito, cara! Matei, cara! Botou a mina ali, mas fodeu! Porra... Era para estar com vocês... O cara veio nas minhas costas. Caralho... Perdeu, azar que estava carregando a... É, eu também! Tô com o Sr. Piccolo! Sr. Piccolo! Esse cara... Enquanto eu envio o meu Deus... E ele te matou por meu entretenimento! Ai, caraca! F*** ele morri! Dá para te comprar, vamos na loja! F***, cara! Compre aí, morreu! O Sr. Piccolo! Tem loja aqui! Vamo lá atrás que não vai dar para comprar ele não! Vamo pegar o carro aqui! Vamo pegar o carro aqui! Vamo pegar o carro aqui rapidinho! Vamo tentar ir naquela loja lá! Aquela lá de lá no finalzinho! Vem! No deserto? É, no deserto! É muito correria, já comprei ele, porque eu tô com dinheiro agora. Uhum. Pera que ninguém atira na gente. Uhum. É que tá fora da safe lá. É, nessa treta toda eu matei um cara só. Ah, foi pra meu aqui. É. Tô com 4 kills. Boa. Tá, tá praticamente um alto já. Tá vindo aqui, Diego. Ih. Puts. Limpa aí a área. Ih, caralho. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida, mata, mata, mata. Tá limpa aí? Que bom. Não deu tempo te avisar não, Diego. Cadê a mochila dele? É, eu vi você avisando, pô. Vou roubar. Só um coletão aqui. Boa. É, jogaram fumaça uma hora ali na frente. Ai, ai, ai. Tá lá, pera lá. Não consegui marcar não. Peguei acertando o Huberty ali. Lá pra direção do... Porra, marca jogo. Vai lá. Vou pegar o Huberty ali. Opa, opa, cuidado. Eu roubei, eu roubei. Eu roubei. O que era que? Eu roubei o Huberty ali em cima de mim. Espera aí. Eu não me roubei agora não. Ah, porra, o cara não morre. Caralho. Foi, foi. Pô, minha, minha... Vou pegar o Huberty ali. Ai, peraí Ai, ai, cacete Tá ali Tá vindo aqui Tá vindo aqui Vai me fuder Ah, caralho Oh, maldito Morreu, morreu Boa, caraca Matou com um RBG? Aham Boa, eu só vi o foguete Matou, matou o cartão Matei, matei Tô me enchendo o saco aqui os dois Tô me enchendo o saco aqui os dois Vamos ver se tem dinheiro aí Uhum O NEC acaba Acaba o tiro muito rápido Comprar o Fábio Hum Ah, que isso Matei dois, matei dois aqui Boa, ai que isso Matador Matador Ô Fábio, você tá praticamente um Alpha já Ah, me lupiu, cara Tá dando certo Onde eu morri pra pegar? Eu vou pegar minhas coisas lá onde eu morri Me lidere meu Alpha Caralho, matou sete Vou colocar uma arma boa aqui Ué, já pegaram? Tô com uma arma boa também Estrela Cuidado que o gajo tá vindo Morreu aí mesmo Vou pegar o carro aqui, ó É, tô precisando de munição Fizil O Hobbit, tá indo pra onde? Só deixei o carro aqui Tem caixa aqui, ó Matei munição na mochila do cara ali Ah, tem também Mid-caliber rounds aqui Viu aí, ó, bloqueou Opa Pera aí, deixa eu pegar munição Ah, caralho Eu tenho um coletão aqui pra você, Fábio Eu peço em tudo Ah, cara, esse jogo Deu uma bugada Toma um coletão aqui Cadê? Cadê? Valeu, cara Joga aí, por favor Quem pode entrar no meu chat, mano Deixa eu ver essa mira que o cara tá aqui É que chamaram a gente ali na frente É, e tem um ali... isso Tem uma chegando lá na frente, ó Acabou que apareceu um helicóptero ali Vou pegar o carro Nessa loja aqui Pila? Vamo lá... Marca aí Marca aí Compraram naquela loja ali Custa de metal Tá mais ali não Não deve tá nois Vamo pra onde? Vamo pra onde? Deixa eu ver aí, cara Vamo... vamo pegar a caixa aqui, ó Pra gente morrer Vamo aqui em cima é melhor Tá Tem caixa? Onde? Vamo aqui em cima Essa aí tá melhor, tá mais alta Essa aqui que eu tô indo em frente ou a esquerda? Tá esquerda Ah tá Lá pra trás, lá pra trás Ah não, vamo pegar essa aqui, Rubens Essa aqui, ó Tá fora do gás Chaz está movendo Eu não tô conseguindo ver a marcação Ah, vai pra... vai pra esquerda Eu dirige aí, pilota aí, pilota aí Cara, eu não... o jogo aparece numa loja marcada, não aparece o que tu marcou de caixa Vamo imbecil esse jogo Seu time has entered the same zone Se a gasolina der até lá O que deu, Diego? Tá no pecado? Ah não Tô aqui, vendo o carro É que tá quietinho Tá quietinho Ele tomou... Tô observando Tomou Dramin Tomou um Dramin, né? Tô observando Tô observando Fazendo observações Aposto que o Diego tomava Dramin pra criança viajar com o estado Pra viajar? É Já tomei, já, pô É bom que dorme É É Aí, a caixa aí Uh... Não, o foda é per... É o foda é você perder munição das... das armas, né, cara? É, os fechos crutas Pois é O T5 de UG O Lacho O Lacho Marcar um lugar para ele A parte de ter alguém ai embaixo Roberto não cai da caçamba não Ah Entrei Lava de munição, não tem nenhuma munição aqui por perto não Tem essa coisa Não Tá sem placa aí Caralho, tá vivo, como é que pode? Tá indo embaixo Morreu, morreu Morreu feio Coitado do cara Demorou pra morrer É Errei, errei muito tiro Tem um cara lá Tem um carro lá Não sei É saber que você ia gostar Não faz nada Não faz nada Caralho Eita, que isso? Tem aqui perto Aperta aí Ele tá aqui Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Eu topelei Eu na direita Eu na direita Na direita onde? Eu toque Eita Botando colete Ai Ai, tá atrás de mim Matou? Ai Não, não Eu derrubei, derrubei Boa Tô vendo ele Tá por ali ó Claro, tem mais Tem mais lá embaixo Fudeu Não sei onde tá não Tão sem culpa aí Puto que pariu É, o cara tá me atirando lá de baixo Tá no prédio Tá no prédio Tá no telhado Ah, ele tá ali ó Tá muito telhado esse prédio azul aí ó Caralho Caralho Tem uns lá na rua Vai com o Diego Vai com o Diego Vai com o Diego Tô indo, tô indo Ih, eu tô voltando, tô voltando Ih, boa Mas será que eu consigo 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 Não, a gente roubei ele com o RPG aqui O carro já era Não dá, não dá pra ir lá não Derrubou ele? Matou ou não, Diego? Tô aqui embaixo Matei, matei Boa Pegar a madeira Deu Mas tem que ir? Tem que ir? Tem que ir Tem uma caçada aqui perto hein Um Do contrato Tá meio Arriscado Boa, tô sem colete Boa Safe Zone Quebrou um cara Daí É Fudeu, gente Tem uma caixa ali na frente Tem, tem, tem Mas tinha um time aí Caralho na montanha É, isso Almoor, a caixa está abençoada Caixa de placa aqui ó Se quiserem aí ó Ó, a gente vai ter que sair, gente Vai ter que sair daqui Não tem que sair agora Vambora, vambora Cuidado com coisa ali na frente Pode ter gente Ih, mas tem alguém aí É, não sei como Ó o gajo, ó o gajo Um ataque de dispersão A caixa aí ó A gente tá fudido A gente tá fudido É, calma, calma Não vou ficar com a arma que eu tô mesmo Vermes malditos Eu fui É, tô perto da construção né É Construção é traiceira pra caralho Ninguém vindo atrás aqui A gente tá perto da zona segura É, calma, calma, calma Ah, não acredito Eu tô com selfie Eu tô com selfie Ah, que isso Eu tô com triste placa, cara Ah, que isso Tô com selfie Como é que o cara me derrubou? Pois é, muito rápido Nada a ver Vem que por baixo Fábio, 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 Fábio Aqui Ah, moleque, calma Eu tô com gás Tô com gás Ah, o cara me pegou Esse cara tá de hack, não é possível Tá de hack Ele roubou muito rápido Ele... Deu um tiro em cada um, ué Tá de hack Isso é bem exatamente Ah Ah, ele tá de... Signal ainda O que é que é o sonar? Já denunciei logo Hum? Denunciei logo Denunciei logo Denunciei logo Não, é um monte de grotas De boa, né? É de signal e derrubou com um é headshot, pô Impossível De longe, né? Vai ter que avançar, hein? Eles vão pegar a gente na corrida Tem loja aqui, e tem loja aqui, ó Deve comprar uma loja Comprei, comprei Vamo comprar, vamo lá Ih, o PQD lá na frente Deve vir pra loja também Ou não Ó, tem o PQD aqui na frente mesmo Hum hum Ele vai Entra aqui, entra aqui, entra aqui Tem? Eu acho que tô vendo passos Valeu Ah, eu fui embora Oh, Fabio, eu tenho um... Eu roubei o cara ali na frente Eu tenho uma pila sem foguete pra você Se quiser Ali em cima, vamos pegar ela Tem um cara aqui Hum, entra, entra, entra Ih, tem um cara ali atrás Ah, quem é isso? Taque aéreo Taque aéreo Como esse ataque pegou em mim, cara Acertou, tá Ah, dentro do prédio Do lado, Geo Cuidado, Geo Atrás de você, à esquerda Boa, morreu Matei um aqui Com foguetão Ai, passei Ai, 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 ai Ih, eu tô sem impacto Não Não Pau, guys Pau, guys Gases inbound Marking new safe zone Pô, foguete, tá roubadinho Tá, pô Ah, tem um cara bem ali, ó Aonde? Aonde? Ah, pera Marquei ele Na esquerda, atrás de você, Rob Isso aí Boa, morre Oh, ele é morar pra caralho que morreu É, Rob É, Rob Nossa, a placa Tinha de placa aqui Tinha de placa aqui Ah, tá, 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 beleza Acho que eu tinha visto um cara aí em cima, hein Acho que eu tinha visto um cara aí em cima, hein Ah, aproveita que eles tão tretando e tenta subir essa porra aí Aproveita que eles tão tretando e aproveita pra subir essa porra e entra nesse túnel aí Mario Bros Deu fechado, droga Não vai até entrar no túnel não, cara Fudeu Mas ele tá na posição vantajosa, pô Sei Mais ou menos, né Aí, ó Aí sim, é Tá no moitinho, hein, cara Galera Galera vai ter que vim pra sua direção, hein É mais pra safe, Robert Pô, mas não tem safe Aí tem um cara na esquerda, acho que ele é melhor Eu tô escutando, eu tô escutando, eu tô escutando Ó, ó o cara do Haken Tá atirando ali Pera Cê vê como é que esse jogo é maluco Aí, sniper não derruba se você tiver com três placas Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Tira não, não atira não Tem um cara aí ali Tem na direita também Tá sem colete Peraí A árvore não sai pra nada agora Tá bom Tá bem, tá bem Porra Tem que ter cuidado pro cara não levantar Tem mais na direita aí É, 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 vai levantar Deixa que eles tão tretando, eles tão tretando É o Haken É, é o Haken Cuidado pro ele É o Haken, é o Haken É o cara de preto e verde, é o Haken Ah, eu tô vendo os snipers dele Porra Não Ah, já era, já era Tô sem coletes Espera, espera aí Que ele vai ter que sair de lá também, Hobbit Fica Sim, sim Fica no corpo só marcando Tem um cara ali, ó Não, não 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 Não Não, não Não, não Grava. Poxa.